Vossotor, amizalha tiuris, oito louco muito amizalha tiuris, 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 tiuris Góiã, vai lá miossotor, amizalha tiuris, zalhar o pulo na catamor Góiã, cato, miguel, nato, inabudo, saco, nato, namo, saco, nato, namo, saco, nato, chan, sim, vito, bom Giedi-r-bya, aankah, dule'un, khele'at, peeasha pona, puli-sha, vihin, utha, muro, nun, gucta teneira pona Anei-goyan, dieu'un, gucta, teneira pona, suplen, tutkkha, peneja pona, puli-sha, pona Giedi-r-bya, aankah, dule'un, khele'at, peeasha pona, puli-sha, vihin, utha, muro, nun, gucta teneira pona Amém, vai adeus, um pouco, tá cheia, porra Tupule, tupule, pêcha, 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 pôra Preio, anto, talo, aça, diz, anirá Nigo, teg, diná, phar, kê, pô, táp, gá Nigo, teg, diná, pêcha, 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 pê Se inscreva no canal. O que é que é que é que é? Venta tuins tu sonha lento, doro afra duru angelo, un doru madu lagone, vai tai la haumki indi e te, igor zantira ta kelo mun, lupro lo dukani. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL